Olá pessoal, Jonas Silva do Meliponário Pai e Filhos e vamos dar uma revisada nessa mandaguari de princípio era uma divisão de mandaguari preta porém ela hibridou com mandaguari amarela na região corre as duas e aconteceu esse fato aí vamos dar uma olhada como é que elas estão elas estão com 4 módulos módulos de 18x18x7 18x18x7 essa aqui vai ficar um pouco mais leve a parte de baixo tem uma reserva de pólen e mel tem disco de cria a próxima parte é do Sobreninho vamos ver como é que vai estar bastante própolis ó disco de cria verde tá aqui tem um pouquinho de mel reserva né baixar com cuidado pra não esmagar ninguém e aqui seria o quarto módulo elas começam a vir com o invólucro pra cá pra cima bastante abelha mas vamos ver como é que tá aqui ó na divisória do terceiro módulo vamos ver como elas estão eita o menino fugiu que tava filmando que as bichinhas tão braba o avó subiu todo então quer dizer que o disco de cria subiu já geralmente quando não tá com disco de cria não sobe desse jeito bom era só uma revisão tão bonitas então essa divisão foi feita dia 7 do 1 de 2021 desse ano ainda e eu queria falar isso pra vocês é interessante porque onde existe duas espécies da mesma família né que são os capotrigonas se você faz a divisão geralmente tem grande risco de hibridar mas quando você deixa naturalmente assim ela enxamear em outra isca dificilmente ela vai hibridar um amigo meu tinha falado isso eu tenho acompanhado é esse é um chame tem evoluído muito bonita muito opuloso como se fosse uma mandaguari amarela porém de origem era mandaguari preta tem algumas características de mandaguari preta tem só que ele tá meio termo tem algumas características que apresentam como se fosse uma mandaguari amarela graças a deus ele tá indo bem e vamos ver como é que vai ser o decorrer do tempo vou filmando e mostrando pra vocês